Quem é esse povo que dança rock, chula, tarantela, rave, samba, música alemã? Quem é esse povo que passa de mão em mão a amizade, como se fosse o cachimbo da paz? Quem é esse povo que ama tanto o lugar em que vive, que é capaz de gritar o seu amor aos quatro ventos? Agora, nós sabemos. Gaúcho, conte comigo. Nós sabemos. Gaúcho, conte comigo.